Eu sou o professor Tobias Miklitz. O Tobias recebeu seu doutorado pela Universidade de Colônia, na Alemanha, e ele fez dois pós-doutorados, um no Laboratório Nacional de Argonha, nos Estados Unidos, e outro na Universidade Livre de Berlim. Desde 2013 ele é pesquisador do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas do CBPF. O Tobias trabalha com física da matéria condensada, trabalha em tópicos como fios quânticos, átomos frios, supercondutividade não convencional, localização de Anderson e localização de muitos corpos em sistemas desordenados. E hoje ele vai falar para a gente sobre localização de muitos corpos no modelo de Sastegia e Equitária. Tá bom, então muito obrigado pelo convite, pela introdução, Rodrigo. então eu vou aqui falar sobre um trabalho que é sobre localização em espaço, que trata localização em espaço de foco. Agora... Ah tá. Certo. Então, eu senti de bem o público mais diverso, então eu decidi fazer uma introdução mais prolongada, falando de termalização e localização de muitos corpos. E depois eu falo sobre um trabalho recente que fizemos sobre localização em Foxface, dentro de um modelo específico, o S.Y. Kemor, e esse trabalho foi feito junto com meu aluno de doutorado, do CBPF, Felipe Monteiro, e o Alex Alton da Universidade Colônia, e o Massac Tezuca da Universidade Piotr. Então, primeiro, vou rapidinho só rever uns conceitos básicos. Então eu acho que todo mundo tem uma intuição do que a gente fala quando se fala de termalização em sistemas clássicos. Aqui, por exemplo, quando você tem um copo de café quente, coloca o leite frio, o leite vai se espalhar dentro do copo de café e esperando um tempinho vai se formar um líquido com uma temperatura só e isso é independente como exatamente a gente coloca o leite aqui neste copo. Então, o que está atrás disso é que quando a dinâmica clássica é suficientemente caótica, a gente começa de um ponto inicial, esse através do tempo vai espalhar, vai explorar todo o espaço de fase, ou toda a energia no espaço de fase no correr do tempo. Isso significa que as medidas sobre o tempo são iguais às medidas sobre o espaço de fase. Isso é o que a gente normalmente tem de agoticidade, obstáculos para termalização seriam quando tem muitas quantidades conservadas com sistemas que levam a um sistema integrável ou desordem também. Já indo para sistemas quânticos e sistemas quânticos fechados, não é mais tão claro o que a gente quer falar com termalização. Então, aqui temos uma evolução unitária, aqui escrito a evolução de algum estado, expressado nos altos estados da hemoturiana. E, bom, grande parte podemos pensar desse sistema fechado quântico simplesmente como uma cadeia de spin descrito como uma hemoturiana dessa forma. Aqui eu quero me referir à termalização no sentido do eigenstate thermalization hypothesis, que de forma muito grossa fala que os altos estados genéricos de sistemas que termalizam são suficientemente complexos. Isso quer dizer que se pegamos a matriz de densidade de um estado puro aqui, e se formamos agora o atraso do sistema só deixando um sistema subsistema A, então vamos fazer o trace, sobretudo o completário do A, se chega a uma matriz de densidade que escreve um estado máximo misto, além de algumas correções que para sistemas suficientemente grandes ou pequenos. E isso acontece independente de qual foi exatamente o alto estado que a gente escolheu. Isso implica que quando a gente olha os valores esperados a respeito desse alto estado, ou a qualquer estado no decorrer de tempos muito longos, essas medidas, esses valores esperados são equivalentes a valores esperados que a gente normalmente calcula usando os conceitos da mecânica estatística. O importante aqui, para mim, ressaltar é que eu estou falando de estados genéricos. Então, quando a gente olha, por exemplo, aqui essa spin chain, a densidade de estado, se é tipicamente uma gaussiana, e eu não estou falando de estados específicos, como o ground state, que seria aqui no telho do estado, mas sim dos estados genéricos aqui no centro da banda. Nessa palestra, o foco principal é sobre restrições à terminalização devidas à desordem. Então, eu vou aqui rapidinho rever o que sabemos sobre desordem em sistemas quânticos, primeiro desligando a interação. Então, vamos falar de uma partícula mecânica quântica, então uma partícula com coerência de fase total, que está se movimentando em potencial randômico aqui em dimensões maiores que 2. e sabemos do Anderson que, nesse caso, existem duas fases. Então, para desordem menor que um certo valor crítico, temos uma fase agótica, onde os autoestados são estendidos, já aumentando a desordem, vamos chegar a um valor de desordem maior que um certo valor crítico, e os autoestados são localizados. Mais especificamente, na fase agótica, temos difusão. Também podemos caracterizar essas fases através dos dados que temos pela Hamiltoniana. Então, a gente pode olhar o espectro das autofunções. Então, na fase agótica, o espectro da Hamiltoniana é estatisticamente a mesma de uma matriz aleatória. Então, temos a repulsão dos níveis e a distribuição de níveis próximos segue à Vigna-Daisen dos civis. E as autofunções são, basicamente, vectores randômicos que seguem uma porta de homos de civis. Na fase localizada, ao outro lado, temos a ausência de difusão. O espectro da Hamiltoniana é idêntico com uma matriz randômica, embora que é diagonal, que simplesmente quer dizer que os autovalores, os elementos diagonais são uncorrelated, não correlacionados, e a distribuição dos vizinhos próximos segue à coação de civis. E existe uma base em que essas autofunções são localizadas. Para caracterizar as estatísticas dos wavefunctions, normalmente olhamos esses momentos dos wavefunctions, que é basicamente, simplesmente a probabilidade de achar a partícula em certo ponto aqui no espaço, elevado a uma potência Q. E esse moment é dado por um sobrevolume, elevado a power Q da potência, e multiplicado com um número que é o chamado fractal dimension. Então, quando estamos em um sistema que é na fase arbórdica, as autofunções exploram todo o Hilbert space, e esse exponente, a fractal dimension, é simplesmente 1. Já na fase localizada, bom, aí essa probabilidade não sabe do tamanho do sistema e a dimensão fractal é simplesmente 0. No problema de uma partícula, temos, então, um ponto crítico que divide a fase agótica da fase localizada, que tem, normalmente, propriedades bastante interessantes, que tem a difusão anômala, uma estatística dos níveis intermediários entre Vigna Dyson e a Poisson, e, interessantemente, também as autofunções, normalmente, têm uma propriedade multifactal. Então, isso quer dizer que esse número, a fractal dimension, nesse caso, é um valor entre 0 e 1, e quando esse valor de 0 e 1, esse DQ, é realmente diferente para todos os Qs, falamos de uma fase de propriedades multifractais, quando esse DQ não depende de Q, é simplesmente fractal. O que eu quero enfreçar aqui é que temos umas teorias de campos efetivas muito poderosos que ajudaram muito o nosso entendimento do problema de Endless Localization. Então, voltando ao problema que estávamos olhando, então, ligando agora a interação, podemos fazer a pergunta sobre quais são as condições que um sistema genérico fechado de muitos corpos temaliza, e genérico aqui, eu quero realmente me referir a um sistema que, tipicamente, tem desordem, e fechado quer dizer que não está acoplado a qualquer forma de banho. E, para ilustrar esse problema, podemos olhar, por exemplo, eletrões unidimensionais em um potencial de desordem. Então, eu falei que em dimensões maior que 2, temos essa transição de fase, em dimensões já menor que 3, os autoestados são sempre localizados sem interações por causa da localização de Endless. Então, vamos esquecer de novo as interações e temos todos os estados aqui, tem a densidade de estados, todos esses estados agora são localizados. Então, temos aqui os estados localizados e para ter algum transporte nesse sistema, precisa-se ter processos inelásticos que permitem fazer as transições entre os estados localizados. Então, quando a gente tem um acoplamento a algum banho, por exemplo, pônus aqui, sempre tem possibilidade para esses processos inelásticos, para temperaturas finitas, então, a condutividade, por exemplo, nesse caso, vai ser finita para qualquer temperatura. Pode ser exponencialmente pequena, mas vai ser finita para qualquer temperatura, nesse caso, por exemplo, escrito pelos Motos Variable Range Hopping. Agora, a pergunta que estamos colocando aqui é o que acontece se vamos realmente pegar esses eletrões unidimensões na desordem, botar eles de uma caixa, ou isolar eles de alguma forma, de qualquer banho, e, em vez disso, do banho, ligar agora a interação entre eles. Então, será, a pergunta aqui é, será que esses eletrões localizadas, uma vez ligando a interação, que essa interação entre os eletrões localizadas é suficiente para providenciar um tipo de banho que permite a termalizar eles? Então, isso é uma pergunta que existia por bastante tempo e teve uma resposta a essa pergunta por um trabalho muito importante básico da Lei Altsbauer, já há algum tempo atrás, e vou reformular essa pergunta aqui em termos da observação da condutividade. Então, pegando os eletrões em baixa dimensão, que são localizados, qual é a condutividade quando a gente liga a interação em temperatura finita? Então, quando a gente olha aqui a condutividade vezes temperatura, sabemos que em temperatura zero não existem nenhum processos inelásticos. Então, aí, simplesmente, todos os estados são localizados, endos localize, e a condutividade vai ser zero. Já em temperaturas muito elevadas, vai ter muitos processos que levam à decoerência. Então, o fenômeno de endos localization, o fenômeno de interferência, então, esses processos de decoerência vão, com certeza, destruir a localização e com temperaturas elevadas, com certeza, vamos esperar ter uma condutividade finita. E a pergunta agora que podemos fazer é será como conectar esses dois pontos, como conectar esse ponto aqui com essa linha aqui? Será que é equivalente ao quando a gente acopla a um banho térmico, que essa condutividade vai ser finita para qualquer temperatura finita, ou será quando a gente olha esses eletrões na desordem, isolados, mas intergentes, é diferente e a condutividade vai ficar zero até um certo valor crítico e só depois vai ser finita? Então, a resposta a esse problema foi dado pelo Pasqualein e Altschul nesse trabalho muito importante, que mostraram que, de fato, o segundo é o caso. Então, os autoestados, nesse caso, um sistema genérico desordenados, fechados, pode ficar localizado na presença de interação, mesmo em energias finitas. Isso é o que entendemos como localização de muitos corpos, que eu acho que, claro, que é um problema de muito interesse teórico, mas também tem algumas explicações, pensando que, na fase de localização de muitos corpos, corações quânticas, podem ser protegidos por mais tempo em energias finitas. Bom, claro que depois se procurou a localização de muitos corpos em outros sistemas. Então, aqui, vou agora mudar um pouquinho o ponto de vista e vou falar do problema da perspectiva de espaço de foco. Então, dessa perspectiva, podemos pensar de uma Hamiltoniana de muitos corpos como um hopping problem em foc space. Para ilustrar isso, vamos olhar de novo essa nossa spin chain, descrito por uma Hamiltoniana dessa forma, que tem aqui dois termos. O primeiro é simplesmente um campo magnético aleatório que acopla ao sigma z operador aqui em todo o sítio e o segundo termo é um hopping term, um spin flip term, que simplesmente aqui permite fazer spin flip processes. Agora, olhando essa Hamiltoniana numa base dos autoestados do SD operador em cada sítio desse tensor product, podemos escrever a Hamiltoniana como uma grande matriz que vai ser se temos N spins, vai ser uma matriz S elevado a N vezes S elevado a N, onde na diagonal vamos ter o potencial randômico gerado pelo campo magnético randômico e na off diagonal vai ter termos que correspondem aos spin flip processes. Agora, se fazemos a abstração e olhamos esses estados, esses estados de base como sítios de uma rede, seria aqui uma sítio de rede de muita alta dimensão, essa Hamiltoniana escreve o mesmo que um Anderson em cima de uma rede de alta dimensão. Então, temos aqui a rede dos estados nessa base, temos um on-site disorder potential que é devido ao campo magnético randômico e temos hopping terms providenciados pelos spin flip processes. e agora tomando esse ponto de vista podemos analisar essa matriz olhando pelos indicadores para localização. Então, podemos pegar essa matriz e olhar simplesmente a estatística dos altos níveis e das autofunções. E, bom, isso foi feito e aqui eu mostro um exemplo de uma análise daqui de uma random spin chain. Aqui temos na horizontal temos nesse caso a desordem a força do campo aleatório e aqui na horizontal temos a energia. Então, como já falei estamos interessados em estados genéricos então aqui no centro da banda e vemos que para desordem fraca tem uma fase argótica aumentando a desordem vai se cruzar por um quantum critical point na fase que agora seria a fase localizada em clock space. E essa análise aqui foi feita olhando a estatística dos altos níveis mas preciso foi olhado se existe level repulse no sistema ou não aumentando aqui isso aqui seria na horizontal seria aumentando a desordem então isso aqui seria o valor que esperamos em matrizes randômicas com level repulse aqui seria o force on limit onde não tem repulsão dos níveis e essas curvas são para sistemas de um tamanho finito como função da desordem agora para chegar nesse diagrama aqui normalmente o que se faz se tenta achar um scaling que permite de plotar todas essas curvas de uma forma que eles intersectem em um ponto só e esse ponto então seria o ponto crítico que divide as duas fases agora o problema aqui é obviamente que não sabemos em princípio não tem uma prescrição qual seria o scaling que deveríamos usar para essa análise e não é nada fácil fazer isso e chegar a um resultado bom 100% claro vamos falar assim então existiam também outros trabalhos e do que eu falei aqui o exact diagnosis também tem outros métodos numéricos com aproximações que também estudaram esse problema o face diagram e se vê que por exemplo aqui se vê que aumentando o tamanho do sistema parece que essa fronteira entre a fase localizada aqui e a gótica está mudando mais estendendo-se o regime é gótico na verdade e o problema é realmente de identificar o que realmente aqui são final side effects não e essa observação foi levada de certa forma a um extremo um trabalho recente que chamou bastante atenção que é onde eles fizeram basicamente a observação que para ter o melhor crossing point nessa análise eles tinham que escalar a desordem com o tamanho do sistema e eles nesse trabalho também providenciaram outro fato que possui bom agora não vou entrar muito em detalhes mas é baseado no espectro point factor que é que foi transformado a level-level correlation function e uma análise parecida independente eles chegaram a mesma observação que na verdade para explicar os melhores fits aqui eles têm que assumir que a desordem especificamente a desordem crítica escala com a largura do sistema isso iria implicar que quando a gente vai para o limite de termodinâmica não existe uma fase localizada bom isso é só para mostrar que tem bom problemas com a numérica finance e tem uma discussão relacionada a isso e ainda está um gol então aqui agora vou mostrar resultados baseados na análise das estatísticas das autofunções que eu sinto que é bastante interessante que eu olhei de novo o random spin chain e fazendo uma análise parecida de scaling dos momentos ou aqui dos bom uma entropia relacionada aos momentos das autofunções chegam a esse case diagram que tem de novo duas fases uma fase agótica separado de uma fase localizada e o interessante aqui é que eles falam que mesmo na fase localizada as autofunções tem propriedades interessantes eles não são simplesmente localizadas mas tem uma propriedade multipractal e só para lembrar que falamos sobre sistemas de single particle aí a gente sabe que existe uma fase agótica localizada que são separadas por uma quantum case transition que pode dessas propriedades mais curiosas de multi-fractal wave functions mas seria só um ponto mas em todas essas análises de sistemas de many-body provincial e many-body localization se encontra trabalhos que observam entre a fase agótica e localizada um regime onde as autofunções tem propriedades fractais ou multifractais então esse trabalho seria que depois da transição da fase existem muitos trabalhos que fazem uma observação similar de um regime com autofunções fractais antecipando o ponto crítico mas de novo aqui tem certas dúvidas sempre pelo finite-side scaling e só para ilustrar esse ponto eu vou fazer um desvio aqui pequeno e falar sobre random regular graphs então aqui temos um gráfico que temos uma conectividade finita fixa e podemos estudar também o problema de end-us localization nesse gráfico então temos aqui sítios que teriam random on-site potential e podemos olhar hopping nesse gráfico através de hopping ao nearest neighbors com a conectividade M e bom esse tipo de problema de localização foi também estudado numericamente um trabalho alguns anos atrás que também falou que aparentemente tem aqui uma fase non-agótica entre a fase localizada e agótica porém nesse caso temos bastante ferramentas fortes então aqui temos realmente os modelos efetivos do problema de uma partícula de Anderson problema de localização de Anderson para atacar esse problema usando o insight que temos das teorias efetivas de campo e juntando com o numerx um trabalho interessante do Mianin Tickle of Skortsov eles realmente mostraram claramente que o que foi observado aqui é um finite size e fazer análise dos finite size efeitos nada trivial nesse tipo de problema então só muito rapidamente então eu falei aqui dos fields de endless localization que temos e que dá para aplicar por exemplo esses para o problema de localização em cima de grafos mas tem duas diferenças importantes entre o problema de endless localization em cima de um graf e o problema de localização de muitos corpos e isso é primeiro quando a gente fala do grafo todo sítio aqui tem uma desordem independente então temos desordem independente randômica para todo sítio já quando a gente faz aquele mapeamento por exemplo do spin chain para o problema de Fox per localization a desordem em cada sítio vem na verdade dos amplitudes que são nos sítios então no spin chain por exemplo de L-spins temos L independentes amplitudes que geram depois essas on-site desordem potential que para esses dois elevados L-sites então temos só algebraicamente independentes amplitudes de graus de liberdade mas exponencialmente é o número dos sites implicando que a desordem na verdade no many valorization é altamente correlacionado a segunda importante diferença é que nos gráficos olhamos uma conectividade finita enquanto nos spin flip process nos pin chain temos spin flip processes que temos um número extensivo escalando com o tamanho do sistema de vizinhos que dá para pular então são diferenças importantes e aí vem o que nos interessa é que realmente tentar explorar essas teorias de campos para localização de muitos corpos tentando entender como estender-los para esse programa de many value localization então isso tem alguns trabalhos que fizemos nessa direção e o que eu quero falar aqui é sobre um trabalho recente que de novo tentamos seguir esse programa a ideia é que começar de um problema de muitos corpos microscópicos é o mais simples que podemos pensar que ao mesmo tempo dá para fazer a diagonalização exata para sistemas razoavelmente grandes e ao outro lado temos uma ideia como formular essa teoria efetiva de campos para esse problema e isso então permita realmente fazer a comparação dos nossos tentativos de estender as teorias efetivas de campos para esse tipo de problema sem three parameters então tem uma comparação clara que indica se pegamos toda a física relevante para esse problema e para ser mais específico qual foi o modelo que eu falei mais simples que olhamos então o problema é olhar um ponto quântico com N maior anafermiões então aqui temos um simplesmente sistema zero dimensional temos N diferentes tipos de maior anas que todo mundo interage com todo mundo com uma força de interação que é randômica então esse modelo é YK model ele tem bastante atraído bastante interesse pela DCFT duality mas para gente é importante que esse modelo é simplesmente exibe many body cables então eu escrevi uma fase ergógica então dentro dessa perspectiva de olhar esse problema como hopping problem em fox space podemos formar desses maioranas de dois maioranas podemos formar complex fermions e podemos olhar esse Hamiltoniano dentro de uma base de ocupação correspondente a complex fermions nesse caso essa Hamiltoniana descreve de novo um hopping Hamiltonian como Extensive Connectivity então todo estado é conectado a n elevado a 4 vizinhos e o que facilita a nossa análise porque a gente olha as maioranas é que não temos conservação de partículas então isso é uma coisa que simplifica bastante a nossa análise então aqui agora temos que adicionar um termo que seria a desordem tipo o campo randômico no caso do spin chain e fazemos isso adicionando um one part potency então de dois maioranas com acoplamento randômico isso nessa base vai providenciar o que foi o equivalente do random spin tinha o campo magnético então temos aqui de novo algebraicamente muitas amplitudes de desordem querendo dizer aqui que a desordem que a gente chega nesse espaço de foco também vai ser altamente correlacionado então aqui já vem os resultados então da nossa análise dentro da Fiat se identificamos quatro regimes primeiro tem um regime para desordem fraco então aqui a desordem medida pelo delta que mede a força da desordem em unidades também do SYK formular então quando a desordem é pequena temos simplesmente espectrais estatísticas do Wigner-Dyson e as autofunções são extensas sobretudo o Fox Space isso simplesmente a fase agótica equivalente a random matrix já quando a gente coloca a desordem bastante alta vamos chegar numa fase que é caracterizada pelo Post-Sone-Level Statistics e as autofunções são localizadas em poucos sites então seria a fase de localização em localizada em Fox Space então o que achamos indo de um limite para outro um regime onde as estatísticas os níveis ainda indicam que temos uma fase caótica então tem dignidade statistics porém os autoestados não ocupam todo o Fox Space mas tem um regime onde os momentos mostram propriedades fractais então achamos nesse modelo dentro da FIT claramente que existe um regime de fractal states que precede o ponto de transição para a fase localizada a outra coisa que podemos tirar da nossa análise usando os conceitos da teoria de campos é como escala a desordem crítica com o tamanho do sistema desordem então temos scaling prediction para a desordem crítica então aqui seria a machineria como a gente ataca o problema não vou entrar aqui muito em detalhes tem certos passos que a gente pode seguir seguindo as putas normais do endos localization mas tem algumas coisas que temos que fazer diferentes mas não vou entrar muito detalhes aqui mas vou chegar aqui a comparação agora das nossas predições com exact diagonalization então aqui estou mostrando o segundo momento das autofunções como função da desordem para três sistemas diferentes mas o maior que podemos fazer pela exact diagonalization tem 30 maioranas ou 15 complex fermions então aqui temos simplesmente aqui é o valor do inverse participation ratio que a gente espera no sistema totalmente egótico aqui quando é 1 estamos na fase localizada isso seria o regime 1 essa linha tracejada aqui seria a nossa pressão para a transição de localização temos os regimes 2 e 3 que o regime 2 é bastante pequeno para esses sistemas relativamente pequenos que não podemos resolver mas o regime 3 dá para resolver e aqui mostramos nessa linha aqui seria a nossa previsão para o inverse participation baseado na fit isso é sem fit permit então achamos uma concordância muito boa nesse sistema e vemos que quando a gente aumenta o tamanho do sistema a concordância ainda está muito boa no regime 3 porém começa a ter algumas divisões aqui e bom isso é uma coisa que temos que entender melhor se isso é já devido à proximidade do localization transition e temos que ver se podemos incorporar aqui um pouquinho melhor esses efeitos bom mas uma coisa que podemos mencionar porém que temos um entendimento muito bem desse regime 3 que como ele surge nessas fit methods que como ele é simplesmente esse regime estabilizado pelo número extensivo de nearest neighbors que temos nesse problema e de fato o modelo efetivo que podemos derivar aqui é o mesmo modelo que por exemplo escreve o Rosenzweig Porta modelo que foi discutido em trabalho também recentemente onde esse regime foi chamado de regime of non-negotic extended states bom agora a segunda coisa que podemos falar é o scaling da desordem com os parâmetros e podemos então agora plotar o nosso inverse participation ratio com a desordem em unidades desse valor crítico e deveríamos achar que essas curvas tem um cruzamento em ponto só e vemos que de fato tem um cruzamento aqui porém esse valor deveria ser em um mas está em um valor um pouquinho menor então ali a gente pode começar a aproximar ou tentar outros scaling forms aproximar aqui tem uma lambia function aproximar pelo log coisas assim e brincando dessa forma podemos achar ter uns intersections talvez mais claros para essa curva mas já pegando os segundos dados que seriam baseados nas level statistics aqui usamos em vez de simplesmente olhar news level olhamos realmente as distribuições ou comparamos com as estatísticas das alto valores numéricos com as previsões do regime vignadais de inflação e achamos de novo um cruzamento razoável usando a nossa previsão que temos mas já usando por exemplo esse scaling que dá aqui esse cruzamento já é bem pior então disso aqui podemos observar que a nossa scaling que predizemos da teoria que temos funciona razoavelmente bom porém ainda tem uma discordância de ordem um com valor que temos aqui comparando numéricos então isso são coisas que temos que olhar com mais cuidado ainda porém tem uma pergunta que já surgiu nesse contexto que essa fase que o Krafthof chamou de non-negotic extended states ela está bem clara aí e temos aí que as funções autofunções são fractais por isso eles chamam de non-negotic não ocupam todos os espaços de fases ao outro lado pela estatística temos aqui indicação de many body chaos então uma pergunta natural que surge aqui então como é que fica com a termalização no sentido do hypotesis será que essa fase termaliza ou não ou isso é um trabalho que estamos fazendo no momento é um work in progress mas já fizemos análise dentro da teoria efetiva que temos e daí sai claramente que essa fase esse regime aqui de non-negotic extended states termaliza a entanglement entropy segue uma volume law no momento ainda temos que comparar essas expressões com exact organization mas aqui fica bem claro bom pelo menos pela teoria que temos que a terminação é realmente relacionada ao many body chaos e a propriedade fractal não perturba isso tanto talvez não é tão bom chamar essa fase de non-negócio bom aí já vem a o chego nas conclusões então eu eu discuti o modelo zero dimensional um problema zero dimensional de Fox Space onde a ideia foi de realmente tentar dentro de um modelo microscópico realmente usar os a máquina analítica que temos para estudar toda a transição do estado da fase agótica para localizada e comparar com a exactization com a teoria de campus para ver como bem que funciona e talvez tenha alguns efeitos que tem que olhar com mais cuidado concluímos que a teoria que tem tem uma descrição eu diria muito boa da fase agótica nessa non-negoti extended state na descrição do ponto crítico e localizada talvez temos que olhar um pouquinho mais em algumas ideias como talvez refinar um pouquinho o que podemos fazer então isso leva aos open-ends então estamos no momento ainda tentando terminar o nosso entendimento desse regime intermediário onde tem as break-away para a gente internalizar ou não e queremos realmente olhar melhor ainda o regime crítico localizado uma vez assim o grande objetivo seria realmente ter um entendimento muito bom dentro desse sistema mais simples e ter bastante confiança que podemos temos uma teoria que descreve toda essa transição de agótica para localizada para depois estender o modelo para uma de metria extensa uma uma metria então com isso eu vou terminar aqui acho que o Dmitry tinha uma pergunta você quer começar Dmitry? sim eu posso começar obrigado Tobias pela palestra muito interessante eu quero primeiro entender sobre o modelo SYK nesse contexto você falou inicialmente sobre modelo de grafos aleatórios e você falou que eles não são exatamente modelos de main body localization então desse ponto de vista eu posso entender que o modelo de SYK é um proxy um modelo de um grafo com condutividade mais alta então eu não sei qual a importância desse modelo particular do SYK porque eu não posso considerar outro modelo então em princípio primeiro o SYK a gente olha isso porque ele tem essas duas ingredientes de uma conectividade extensa e desordem altamente correlacionada que é diferente dos gráficos normais então tem duas ingredientes ao mesmo tempo o problema mais fácil porque não temos um sistema não temos estrutura espacial então simplesmente um ponto quântico então não tem complicações por termos um problema extensa agora claro a gente também poderia da mesma forma olhar simplesmente ferriões normais interagindo pela interação randômica então outra coisa é que a interação randômica que temos simplifica tudo para a gente porque isso permite a gente derivar a nossa tira efetiva e tudo então a desordem normalmente sempre ajuda a criar essas teorias agora poderíamos sim olhar também fermiões mas a grande vantagem nesse caso do SYK é que não temos conservação de partículas então quando você tem fermiões e conserva o número de fermiões e aí se tem problemas porque tem conservações adicionais que fragmentam o fog space e tudo isso não temos tecnicamente a gente tem a Clifford algebra isso ajuda muito fazer os cálculos é simplesmente menos simetria que podemos ter mais desordem sempre simplifica zero dimensional aí você já quase chega nesse SYK do nosso ponto de vista não sei se deu pra sim não eu entendi mas isso quer dizer que você não quer por exemplo considerar se eu considero fermiões de maior no espaço qual é a complicação de ter espaço eu pensei que aqui esse modelo de SYK é equivalente ao mais fermiões uma rede de dimensão mais alto aí você bota mais estrutura isso seria o que gostaríamos muito de fazer depois olhar em cima de uma rede olhar esses pontos em cima de uma rede pra criar um sistema unidimensional mas eu acho que o primeiro passo realmente é começar com o mais simples mais bom talvez mais o primeiro quantum dot porque a gente já vê que tem algumas diferenças que talvez a gente tem que olhar com um pouquinho mais cuidado pra realmente entender essas deviações perto do ponto crítico pra ter certeza que não estamos perdendo nada certo uma vez que você vai pra sistemas extensos como spin chains já pode ser mais sutil então a nossa ideia é primeiro realmente explodir o máximo que podemos esse quantum dot que bom já é bastante interessante no sentido que já tem esse regime intermediário que a gente observa e tem essas coisas acontecendo mas claro depois queremos ir para sistema assistente e essa localização no espaço de foco como eu posso entender fisicamente qual o tipo de efeito é no final você pode intuitivamente entender muito bem dessa forma da matriz você tem uma matriz muito grande que tem na off time os termos que são os hoppings na diagonal é a desordem se a desordem é muito grande os autoestados vão ser simplesmente localizados pela diagonal certo então de forma muito simples de ver isso tá mas claro que no final você pode começar agora dessa observação que quando a desordem domina tudo os autoestados são localizados o que você tem que olhar agora se esses estados são estáveis sobre a perturbação dados pelos hoppings certo então isso é jogo aí e outra dúvida talvez uma pergunta mais básica você mencionou o trabalho do Altschuler e Alenio no início e você falou que se a gente adicionar interações no sistema existe esse efeito ainda que por exemplo conductividade o estado localizado vai permanecer até certa temperatura depois vai acontecer uma intervenção de fase mas no caso de fótons acoplamento com fônons desculpa você não vai ter esse efeito qual a diferença entre por exemplo interação com fônons interação entre entre fólogos elétricos aí vem a coisa que o banho se tem graus de liberdade delocalizada se tudo então agora você realmente começa com interação zero você começa os eletrônicos localizados eles são localizados agora você começa a ligar a interação de partículas que são localizadas certo diferente do que um banho agora a pergunta é que mesmo assim eles vão se providenciar esse banho térmico ou não certo ok entendi obrigado temos uma pergunta do Eduardo sim oito oito tenho algumas perguntas para você uma começando pela essa última resposta que você deu mais simples nessa visão que você tem uma região de condutividade finita em combustão de temperatura e depois condutividade zero como isso é compatível com aquele diagrama que você mostrou que tem uma espécie de borda de mobilidade você tem uma região de desordem onde você tem parte do espectro many body localized e parte ergódica então assim o que eu imaginaria é que a temperatura finita você vai sempre poder fazer transições de estados many body localized para estados ergódicos e nunca vai ter nesse regime uma condutividade genuinamente zero mesmo num sistema isolado está certo ou seja aquele picture ele só faz sentido se tiver sem não houver borda de mobilidade nenhuma no espectro não agora a gente está pensando dos autodentic states do many body problems certo então você pode já para desordem muito pequena você pode ter localização na borda do espectro de bandas certo o ground state algumas coisas podem ser localizadas mas isso não é o que nos interessa isso é o que nos interessa são esses se os estados genéricos que são que esses são localizados então a pergunta é se esses localizados como que você teria quando a atividade zero na presença de estados ergódicos para os quais você pode sempre fazer uma transição térmica é essa que é a minha pergunta sim mas de onde você pega essa energia pode ser no meio é isso que eu estou falando não se você tiver tipo uma mobility edge de single particle sempre vai deslocalizar isso isso vai sempre deslocalizar certo se você teria um single particle sempre vai mas aqui realmente a pergunta é se os many body states genéricos são localizados e se são eles são localizados não tem transporte não tem não tem como fazer então isso não tem jeito de você fazer transições não você está falando do espectro completo ali sim sim tá bom acho que esclareceu porque aparentemente tem tem bordas né do espectro bom deixa eu ver do que é que você fala você não como função da energia você tem borda de mobilidade como função da energia sim mas aqui dá pra ver então você está falando desse tipo aqui é mas aqui a observação é que aqui os estados localizados são no centro da banda essa é a pergunta certo tá e você coloca lá no centro e ele não sai dali é isso exatamente tá bom acho que eu entendi tá bom então as outras perguntas são na sua descrição anterior de campo você tem aquela fase intermediária certo a dimensão fractal é dependente da desordem se eu entendi corretamente o seu grau certo então é a dimensão não universal você tem toda uma região ali de dimensão não universal que depende continuamente da desordem da desordem e fica mais fracal certo isso e isso lembra uma fase de Griffiths quântica né na vizinhança da transição de localização você tem uma região onde seus expoentes dependem continuamente são não universais dependem continuamente da desordem você consegue ver alguma algum outro sinal alguma faz sentido em pensar nessas fases como as fases de Griffiths tipo falando de rare events por exemplo essa é a maneira como normalmente é vista de certa forma vou te talvez explicar como a gente vê como surge esse sistema aí você talvez sabe responder mesmo então quando a gente aumenta então a gente tem esse gráfico com altíssimo dimensão a gente começa a aumentar a desordem aí o que acontece que muitos estados desses gráficos vão ter uma local density of state que é suprimida porque a desordem é muito grande certo você oprime a densidade de estado de uma grande fração do gráfico e a observação é quando a conectividade é muito alta nesse caso n elevado a 4 você pode matar quase todos os estados na vizinhança de um ponto que ele pode pular mas quando tem um número extensivo ele ainda tem suficiente para formar tipo uma rede um cluster conectado que em cima desse cluster ele é totalmente agótico mas esse cluster agora é embedded dentro do gráfico onde você já matou muitos muitos estados e você simplesmente continua matando tipo os pontos agora o que entra aqui claramente é a conectividade extensiva quando você não tem conectividade extensiva você começa a aumentar e já fragmentou e já localizou então isso é claramente devido a 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 você gostaria de ver esse esse network como como rare state rare event nesse ponto de vista é parecido agora se a analogia vai adiante eu não sei tá bom mas de qualquer forma no sistema desordenado você tem um expoente que depende de desordem não universal é típico dessas fases de grupo a gente a primeira coisa que se pensa é isso é não e você mostrou que você tem um sistema que tem dimensão fractal e segue uma lei de volume no entanglement no entanglement certo como você entende isso parece contraditório é coisa depende um pouquinho como você pensa porque no final é eu tenho uma forma muito simples de pensar mas talvez simples demais porque o que você precisa para que a volume em law é que as suas autofunções que você tem são muito super assim complexas querendo dizer que quando eu boto começa a fazer o traço sobre o subsistema eu vou gerar um sistema maxi-limix certo que quando eu só fico com vamos falar na bits que eu tenho uma superposição assim de na entrada então quando você olha agora esses esses random vectors eles são vectores grandes que não tem entradas em todos os dois elevados n componentes mas só uma fracção muito pequena mas agora você começa a fazer traços sobre todos os autovectores que tem os mesmos assim bom você faz o traço sobre o subsistema e você vai começar a simplesmente como o estado inicial uma superposição suficientemente complicado você vai gerar exatamente essa superposição que leva ao estado misto bom não sei se eu acho eu teria que fazer um gráfico como mas pensando dessa forma ao fazer o traço no ambiente você perde a dimensão fractal do que você tinha nesse estado certo certo porque o estado ainda é suficientemente complexo que fazendo esse traço e você só fica com vamos falar n bits o que você tem gerado é uma um estado tem como caótico o maximum mixed state certo porque ainda tem várias componentes contribuindo para cada estado que dá essa superposição de qualquer forma é surpreendente um pouco de uma forma sim de outra forma não tanto talvez e talvez também não é tão bom de chamar essa fase tão não ergótica não sei exatamente porque de certa forma você pode também pensar que é uma restrição energética que você tem aqui bom são coisas que a gente tem que também olhar melhor assim ok mas bom a gente pegou esse nome também pelos trabalhos lá do Káfzoff que olharam o site corta e trabalham em si a foto ok obrigado nada Dias tem uma pergunta do Fábio agora tá certo obrigado Rodrigo Tobias boa tarde tudo bem tudo bem olha teve um momento da tua apresentação ótimos resultados parabéns tá certo muito muito massa veja no seu slide de Field Fury Predictions você como o Eduardo pontuou você tinha dois estados intermediários que dependiam continuamente da desordem você mostrou que um dependia linearmente da desordem e o outro dependia da desordem elevado ao quadrado certo lembra não desculpa fala de novo quais todos os estados então na comparação com quando você quando você colocou as previsões de teoria de campos aí você colocou quatro regimes e nos dois intermediários você ia com a desordem linear e nenhum outro você ia com a desordem elevado ao quadrado a desordem quadrática certo não sei exatamente qual desculpa se fala da English participation ratio isso quando você tem a sua classificação que você coloca a distribuição Wigner tá certo e a maneira como depende da desordem eu acho que tem a dimensão fractal não é a dimensão fractal certo isso você mudava eu queria entender como que você conseguiu prever essa mudança do expoente ora é linear ora depende do delta ao quadrado e quais seriam as implicações disso frente ao número de coordenação extensiva certo isso isso tem a ver com a assim a mudança de delta para delta quadrada você que você está falando esse tem a ver com um pouco que a gente tem essa desordem correlacionada então você pode se perguntar se eu estou sentado em algum site eu olho um vizinho conectado pelo SYK for hopping o que muda se você pensa do spin chain é bem parecido eu faço um spin flip então a energia é dada pela combinação linear de ocupação com potencial certo eu adiciono n números agora eu faço um spin flip e muda só um número único certo então agora a pergunta é quanto grande essa amplitude da desordem se ela é menor do que tudo é medido em toda energia relevante a bandwidth do SYK como modelo do hopping que dá a Broly se essa mudança é pequena a energia não vai mudar muito porque a energia é dada pela combinação linear e sempre tem que comparar essa energia de mudar com a bandwidth do SYK isso seria quando eu tenho a dependência com delta já indo para desordem maior um spin flip já pode ser uma mudança de energia que já é relevante comparando a bandwidth do SYK por modelo aí você muda do regime 2 para o regime 3 e tem essa outra dependência então aí entra exatamente isso você não teria esses dois regimes você não teria um sistema sem desordem correlacionado então se você iria botar um random energy model com SYK 4 também deveria ter essa fase dos practice statistics mas não esses regimes com dois exponentes diferentes só teria um porque aí quando você faz o pulo para qualquer site já tem uma desordem independente que não é correlacionado era isso valeu obrigado agradeço agora eu queria pedir quem puder ligar o vídeo para a gente registrar os participantes do seminário vou pedir para o Walter me tirar uma foto enquanto isso tem uma pergunta no chat a Thais pergunta se os resultados numéricos demandam máquinas pesadas na verdade a gente começou com o Felipe que é meu aluno de doutorado que a gente começou com sistemas AT13 complexões 26 majoranas que ele conseguiu fazer no computador dele mas aí a gente queria ir mais e aí a gente entrou em contato com o Massaki lá de Kyoto que tem uma power e a gente vê que vale a pena porque se pode falar bom se vai de 13 para 15 complex pra 30 mas aí a gente vê aumentando o sistema que tem certos assim desvios da nossa teoria que não tinham sistemas menores que agora está deixando um pouquinho a gente um pouquinho mais nervoso que temos que entender o que está acontecendo então nesse caso realmente a gente esperava que talvez ele consiga ainda ir para 16 ou 17 para ficar na mesma fascismetria mas isso é fora então isso é eu iria dizer state of the art então tipo bom para realmente chegar nesse número você precisa ter mais do que parece que vale a pena puxar o mais máximo eu achei curioso você mencionou que tem os resultados que questionam a existência da fase MBL termodinâmico eu achei que tinha um teorema que mostrava existir rigorosamente não tem teorema não mas tem os trabalhos do Imbri bem matemáticos só que aí eu também não entendo o suficiente para realmente validar mas eu posso só repetir o que pessoas falam então tem certas correlações que ele não tem a possibilidade de ter level attracting ele não leva em conta e não sei então mas é eu também bom isso levou a bastante discussão também teve depois respostas mostrando que quando você faz a mesma análise deles para um que sabemos que tem a transição você pode também chegar a conclusão deles então é uma coisa que mais mostra assim os problemas e como fazer a análise do finance scaling mas bom também gerou um pouquinho de bom DELIN temos a foto já foi feito pronto está certo se ninguém tiver uma última pergunta rápida última chance acho que não então Tobias muito obrigado pelo ótimo seminário e a gente volta agradeço também aos participantes pessoal que assistiu aí abraço e voltamos na próxima sexta-feira com mais um seminário do instituto obrigado obrigado tchau tchau